Pai paga a última pensão da filha com 80 mil moedas de um centavo. O homem resolveu pagar o último mês de pensão alimentícia da filha de uma maneira inusitada. Ele jogou 80 mil moedas de um centavo no gramado da casa em que a jovem mora com a mãe. Os 800 dólares, cerca de 4.050 reais, foram entregues no dia 21 de maio, quando a jovem completou 18 anos. A garota está no último ano do ensino médio e conta que não presenciou a cena, já que estava na escola quando o pai tomou a atitude que ela considera como desrespeitosa. Ele havia alugado um trailer. Ele estacionou na frente da casa e ligou o trailer, jogando todos os centavos na grama. De acordo com a estudante, ela e o pai não se falam há anos. Embora não tenha visto o pai arremessar o dinheiro no quintal, a jovem afirma que a mãe estava por perto no momento. Além disso, as câmaras de segurança flagraram a cena. Apesar da situação, a jovem resolveu transformar o momento negativo em solidariedade. Ela e a mãe doaram o dinheiro da pensão para um abrigo que acolhe vítimas de violência doméstica, sexual ou de tráfico de pessoas. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de curtir e acompanhar os próximos vídeos.